Fala, galera! Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Viva Digital. Hoje é dia 18 de março de 2021, 18 horas e 28 minutos. Bora lá ver o que aconteceu hoje no mundo das criptos? Lembrando que a Binance ainda não se posicionou em relação a Symbol. Eles vão fazer a listagem da moeda, quem comprou o SHEN vai ter o direito de receber as XYM na carteira, porém ainda não temos nenhum retorno da Binance em relação a essa parte, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu compartilhar a minha tela. Está todo mundo super ansioso para poder receber as moedas aí na carteira. E bora lá, pessoal! Mercado de criptomoedas, 8.879 moedas até o momento. Capital de mercado em 1,777,000,000,000. Volume nas últimas 24 horas, 134 bi. Dominância do Bitcoin, 61% e a dominância do Ethereum, 11,5%. Bitcoin hoje oscilou bastante durante o dia, a gente vai dar uma olhada no gráfico. Precisa testar o topo histórico para não deixar um ombro cabeça a ombro nesse topo pelo diário, pelo gráfico de 4 horas também, galera. Sendo comercializado agora 58 mil dólares, 0 a 0 nas últimas 24 horas. Nos últimos sete dias aí, 1,76. Segunda colocada, Ethereum, 3% de queda nas últimas 24 horas. Terceira colocada, Cardano, leve queda aí de 0,36, praticamente 0 a 0. Binance Coin, quarta colocada, também praticamente 0 a 0 nas últimas 24 horas. Depois a gente tem Tether, dot, Ripple, Litecoin, nona colocada. Tá difícil da Litecoin decolar, pessoal. Precisa ter paciência com a Litecoin. Link, 4,5% aí nas últimas 24 horas. Que link vem tendo aí em relação à queda, né? 0,16 nos últimos sete dias. Bitcoin Cash, décima primeira. E a Shen, galera. Vamos dar uma olhada aqui na Shen. Olha como a Shen caiu. A Tiles passou a Shen. Uma moeda nova passou, acabou passando a Shen, ó. Difícil voltar lá para o patamar de 50 centavos. Mas também a galera está toda apreensiva e ansiosa. Porque muita gente comprou a Shen para poder receber a Symbol. E até o momento só a Gate.io, que tem comercializado aí das maiores corretoras, né? A Symbol. Vamos dar uma olhada no gráfico. Gráfico, pessoal, de Bitcoin. Olha como é importante média móvel, pessoal. Dois dias atrás, ó. Três dias, né? Praticamente. Bate na 21, volta. Deixa martelo. Volta a se aproximar aqui da média de 21. Volta, rompe. E depois volta para bater na média de 9. Ativou aqui um PC de compra, ó. E alvos no topo, pessoal. Tem que romper essa região de topo histórico. Lembrando que nós temos aqui, ó. No gráfico diário, Bitstamp, Bitcoin no par dólar. E a gente tem que tomar cuidado, pessoal, com isso aqui, ó. Eu vou diminuir um pouco mais o gráfico, ó. Para esse cara não estar fazendo, ó. Ombro esquerdo, cabeça. E depois fazer um outro ombro aqui, ó. Direito. Deixa um topo mais baixo que o topo anterior. E um fundo mais baixo que o fundo anterior. E aí a gente pode vir ter uma correção um pouco mais forte. Torcemos e analisamos o gráfico para que isso não aconteça. Deixa eu diminuir aqui. Um pouquinho mais o gráfico. Deixa eu tirar aqui o volume para ficar mais fácil. Então, aqui a gente tem um ombro esquerdo, uma cabeça que ainda não foi formada. Isso são só projeções possíveis. Porque se Bitcoin rompe esse topo aqui, segurou bem nessa linha de tendência de alta aqui, continua alta do Bitcoin, pessoal. Mas se Bitcoin não rompe esse topo, deixa um topo mais baixo que o topo anterior e perde esse fundo, aí já começa a ficar um pouco mais preocupante para a gente. Ethereum está na lateralização dela. Precisa romper o topo histórico, Ethereum. Ó, já deixou um topinho aqui um pouquinho mais baixo que o topo histórico. Tem a média de 80 aqui, dando todo um suporte junto com essa região que era resistência, que agora vira suporte. Vamos ver se o cara volta e explode na alta. Bitcoin Cash. Se deixar um topo aqui mais baixo que o topo anterior, a gente pode ter aqui sim, tá? Um ombro, cabeça e um outro ombro aqui, pessoal. Aí a gente depois vê onde vai ficar a nossa neckline. Aí a gente tem ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, e aí a gente projeta a linha de pescoço aqui no rompimento para baixo. Precisamos ficar atentos, pessoal. Região importantíssima para Bitcoin Cash, 430 dólares. Precisa romper isso aqui, depois buscar os 785 dólares, depois 800 dólares, depois 1.200 dólares. Mas vamos ficar atentos. Binance Coin, galera, lateral total. Enquanto eu não romper aqui o topo histórico, está lateral. Fica naquele range ali. E aqui não faz nada, porque range de consolidação, galera. Litecoin. Litecoin precisa também romper aqui os 245 dólares para buscar alvos em 280 dólares e depois topo histórico, 400 dólares. Só que se deixar aqui um topo mais baixo que o topo anterior e fizer um fundo mais baixo que o fundo anterior, aí nós teremos uma correção um pouco mais forte em Litecoin, pessoal. E olha como todas as moedas estão se desenhando. Ombro, cabeça, ombro, pessoal. Por isso, ajustem os stops. Vamos ajustar stops, porque se derreter, compra mais barato. Cardano. Cardano fez uma agulhada, voltou. Acima desse 1,26 dólar, 1 dólar e 26 centos, acionaria mais compras, mas pelo jeito isso aqui foi um bull trap. Vamos ver se Cardano agora, se deixar topo duplo aqui, se não romper essa região, pode corrigir um pouco mais forte. Cardano. Ripple. Lateral, linha de tendência de baixa, Ripple. A gente pode até colocar aqui um triângulo simétrico nesse cara, mas por enquanto, enquanto não bater aqui nessa região dos 40 centavos aqui, deixa Ripple nessa lateralização. Ripple. Olha a Ripple, pessoal. Bandeirão de baixa. Se perder isso aqui, a projeção de Ripple vai ser forte, galera. Se perder essa região aqui, Ripple pode ter uma derretida muito, mas muito forte, pessoal. É bom nem ficar mostrando isso aqui, tá? Porque essa moeda aqui vai virar pó. É isso. Meu Deus. Melhor nem mostrar, porque a galera já está apreensiva na... não recebendo a Symbols, né? E agora, posicionados em Shen, aí o negócio vai ficar complicado. Precisa ganhar as médias aqui pra voltar a testar topo, mas que tem uma bandeira de baixa aqui, é fato. Muito, muito fato. E está muito na cara, né? O que está acontecendo aí com o Shen. E Tiles, galera. Tiles está numa bandeira de alta, está tentando romper pelo diário. Tiles rompendo. Quem gosta de entrar no rompimento, vai comprar Tiles. E depois a gente projeta toda essa extensão aqui do mastro pra cima com o Fibonacci. Caso seja um falso rompimento, esse cara pode corrigir um pouco mais. Porém, quem não entra em rompimentos, né? Que mais de 70% dos rompimentos falham. Espera romper, voltar pra um pullback, aí sim comprar Tiles. Tiles. Detalhe aqui, pessoal. Olha como está lateral a Symbol, né? XYM na corretora Gate Iowa. Ela chegou a bater aqui quase 60 centavos. Então, a galera que pegou, que já conseguiu aí fazer alguma coisa em Tiles, pessoal. Em XYM, né? Que é a Symbol. Conseguiu aí mais de 800%. Aí hoje, durante o dia, ela chegou a bater 720%. 725. E agora, de toda essa amplitude aí desde o lançamento, né? Um dia em nove horas, 523%. Eu espero, de coração, que a Binance não faça uma puta sacanagem com a gente, né? Que comecem a listar a Symbol quando a Symbol voltar lá pra 5 centavos, né? 6 centavos, 10 centavos. Aí vai ter gente que vai ficar muito puto com a Binance. Porque tá todo mundo esperando. Pessoal, lembrando a galera que tem acompanhado aí o nosso canal, né? A gente vai fazer um sorteio de 250 dólares. Nós vamos sortear 50 dólares pra 5 pessoas que estão cadastradas aí no nosso canal. Que fez aí, deixou seu like, fez o seu cadastro aí no nosso canal. Nós vamos sortear esses 50 dólares quando nós batermos aí mil inscritos, né? Se inscreveu no canal. E aí a pessoa vai fazer o que ela bem entender com esses 50 dólares aí. Comprar o que ela quiser, tá? Se quiser comprar Bitcoin, compra Bitcoin. Se quiser ficar posicionado em Tether, fica em Tether. Se quiser comprar Cardano, fica em Cardano. Se quiser comprar Ethereum, fica à vontade, pessoal. E segue a gente aí nas nossas redes sociais. O canal é novo. A gente tá crescendo com a ajuda de vocês. Muito obrigado aos mais de 250 inscritos. Muito obrigado pelo like. Obrigado por tudo que vocês vêm fazendo aí. Vem ajudado aí o canal a subir aí. E a crescer. Muito obrigado de coração, pessoal. Deixa eu puxar aqui a tela pra mim. Espero que vocês tenham ido bem hoje no mercado. Fiquem com Deus. E até amanhã no nosso próximo vídeo, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.